Ajoelha, bora, abaixa a cabeça, respeita, respeita 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 Olha se queres vencer, olha se queres ganhar Da tentação que vier, que vier te assolar Ore para resistir, resistir o tentador É pra que ele possa fugir, e você saia vencedor O dinheiro pode te dar, quase tudo que você quiser Mas ele não pode te dar, a salvação que vem por fé Cuidado com a avareza, cuidado com a idolatria Pois tudo sem Deus não é nada, e nada com Deus tem o tudo Ore, 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 ore 40 dias e noites orando e jejuando sem parar Foi o que Cristo fez pra poder se preparar Pra enfrentar os pregos que iriam lhe perfurar E pregá-lo numa cruz que ele teve que carregar Pra sair vitorioso do confronto com o diabo Que tentou corrompê-lo, persuadi-lo e comprá-lo Foi para o deserto e ficou por lá Conectado com o pai, preferiu se isolar Abdicou da fama, abdicou da grana Abdicou do trono terrestre Enquanto isso eu lhe pergunto o que que a gente faz Gastamos horas e horas em redes sociais Pra ver quem junta mais likes Criamos disfarces pra esconder a nossa dor Mascaramos os pecados e zombamos do Senhor Como é que você quer ser mais que vencedor Se na balada ou na rua, entristece ao Senhor Se afoga nos drinks e nos lança bear from No sexo o Senexo é apenas mais um ébrio Que não deu valor pro sangue do Salvador Não sabe de cor sequer nem um versículo Mas sabe várias músicas que trocam lá no fixo Uma brecha, uma falha, leitura diária não faz Se não conhece a palavra é refei de satanás Se não quiser falir, medite, ore mais I gave up the things of this world The things of this world Asshole of a Christ, no more groupie girls No more groupie girls Ajoelha, ora, abaixa a cabeça, respeita, respeita 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh